Pessoal, o que vocês estão vendo aí é uma das cenas mais impressionantes do mundo animal e poucas pessoas falam disso. É um casal de acaradisco com seus filhotes, mas o que torna isso tão surpreendente? O acaradisco é um peixe muito criado no Brasil e no mundo, né? Apesar de ser nativo daqui, existem várias variações aí e a gente acaba importando ela de volta devido à sua beleza. Mas o que faz esse peixe ser tão legal, ao meu ponto de vista, é o que ele faz na época da reprodução. Na época da reprodução, os pais começam a produzir um muco na sua pele muito nutritivo que serve como o único alimento dos seus filhotinhos. Algumas revistas até comparam esse muco com o leite materno. Isso porque todas as necessidades nutricionais dos filhotinhos são supridas nessa substância. Isso é muito raro de ser visto na natureza, tá? Poucos animais conseguem fazer algo como isso. Ainda mais falando de peixe, né? A maioria dos peixes acabam nascendo e se viram sozinhos no mundo. Mas no mundo dos acaradiscos isso não acontece. O cuidado parental é bem longo, os pais conseguem alimentar os filhotes nos primeiros dias, é um negócio assim espetacular. E ainda por cima é um peixe brasileiro. Se você gosta do mundo do aquarismo e quer aprender um pouquinho mais, eu te convido a me seguir. E aí